Marcelo Rangel passou 10 dias na China junto com o secretário de indústria, comércio e qualificação profissional, Paulo Carbonari. Os dois ficaram surpresos ao perceberem as mudanças que o capitalismo está gerando na economia do país com maior população do mundo. Você vê um país totalmente desenvolvido, baseado na cultura, na educação, na infraestrutura, não falta infraestrutura para os cidadãos. E estão vindo para o mundo, realmente, e isso mostra a força de um país que tem uma potência na mão muito forte. Eu vi um país em franca evolução, desenvolvimento, porque eles abriram para o capital, a economia de mercado aberto realmente está funcionando, é uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e eles estão em ritmo muito acelerado. Mas alguns resquícios do passado também são notáveis. Com relação a algumas questões que no Brasil nós estamos em um processo muito mais evoluído, eu também acabei notando. O prefeito falou que a comitiva de Ponta Grossa contou com empresários dos campos gerais ligados ao agronegócio. Todos foram até a sede do grupo Ping Li, que fica a 400 quilômetros de Pequim, capital da China. A indústria produz equipamentos para moinhos e já atua no mercado brasileiro há 10 anos. A filial de Ponta Grossa será a primeira unidade da empresa no Ocidente e vai atender o mercado nacional e latino-americano. Num primeiro momento, os chineses vão aplicar 1 milhão de dólares em Ponta Grossa, mas uma área de 20 mil metros quadrados já foi separada no Distrito Industrial. O investimento total só vai ser revelado dentro de três meses. A empresa vem trabalhando com a parte documental, a oficialização da filial no Brasil. Vai ser a sexta filial no mundo, a PINI Brasil. Então ela está sendo montada no Brasil e os investimentos são imediatos. O aluguel dos barracões começa a procura. Esse 1 milhão de dólares vai ser investido primeiro numa opção de serviços para os clientes que eles já têm, mais de 36 clientes no Brasil. Já faz mais de 10 anos que eles já têm no mercado brasileiro. E os investimentos, como eu falei, eles são muito seguros naquilo que falam, naquilo que assumem de responsabilidades. Então eles asseguraram o terreno de 20 mil metros quadrados e estão fazendo os estudos do investimento que será feito e o número de empregos que serão gerados. E esse investimento de maneira total deve ser anunciado quando? Em setembro desse ano, com a vinda do presidente para cá, para a participação do workshop na Ab Trigo, que eles vão participar na maior feira sobre trigo do Brasil. A viagem para a China foi fundamental para fechar o negócio. Sem essa visita, nós teríamos perdido para Guarulhos esse investimento. Realmente, Guarulhos estava muito avançado. E nós mostramos Ponta Grossa, as oportunidades que ele tem, como que a gente trabalha, os detalhes da nossa lei, que a lei permite investimentos sejam feitos de forma, por etapas. E isso conseguiu convencê-los de Ponta Grossa, a melhor opção. E nós saímos com esse documento na quinta-feira de lá, em mãos. Então foi trabalhado dois, três dias com eles sobre isso aí. É um investimento importante, porque a indústria vai exportar para toda a América Latina e também para os Estados Unidos, enfim. Vai ser a primeira indústria do grupo no Ocidente, como eu falei, a maior da China, e tem seis filiais no mundo. Na planta chinesa, tem mais de 800 funcionários e em toda a planta, mais de 1.200. Então é uma grande indústria e isso acaba sendo uma simbologia para a cidade de Ponta Grossa, porque tem uma grande produção de trigo. Na produção agrícola, também na questão de moagem. A nossa indústria moageira é muito forte na região dos Campos Gerais. E agora com a indústria nós completamos o ciclo para tornar a cidade de Ponta Grossa a capital nacional do trigo. Isso é realmente importante.